Levanta a mãozinha, tá bom? Então nós vamos cantar. Vamos? Tá. Tia Carla, tia Carla, você fica ali na frente? E aí as crianças vão olhando o tia Carla e nós vamos cantar, ok? Ok. Vamos lá, um, dois, três, vamos lá? Eu pulo de um pé só, eu pulo com o pé, me pulo sempre o equilíbrio. Levanto um braço e levanto outro braço, mas vou sempre, sempre o equilíbrio. Jesus é minha força e é tão grande a mim, é Ele quem me dá o equilíbrio. Foi somente agora que eu fiz a descoberta, por isso mesmo é que eu, o quê? Eu pulo de um pé só, eu pulo de outro pé, mas vou mantendo sempre o equilíbrio. Jesus é minha força e é meu grande a mim, é Ele quem me dá o equilíbrio. Levanto um bracinho, levanto outro braço, mas vou mantendo sempre o equilíbrio. E a tia Jô chegou. O trem troca a tia Jô. Quem acredita, gente?